Os pais de uma adolescente poderão acessar o Facebook a partir do perfil de sua filha, que morreu atropelada por um vagão de metrô em Berlim em 2012. Esta foi a decisão de um tribunal alemão depois de anos de batalha legal. O casal espera compreender se a morte da menina de 15 anos foi acidente ou suicídio e pretende procurar algum registro de que ela pensava em terminar seus dias. Inicialmente, os pais procuraram o Facebook, que argumentou que o acesso aos dados da adolescente poderia violar conteúdos privados de outros usuários conectados a ela. Em 2015, em primeira instância, a justiça deu razão aos pais e considerou que o contrato entre o usuário da internet e a empresa entrou no campo das sucessões, incluindo o conteúdo digital. Dois anos depois, o Tribunal de Apelações de Berlim adotou a posição inversa e juntou-se ao argumento da gigante americana sobre o respeito à privacidade. A questão do patrimônio digital suscita um dilema ético ilegal e já foi discutida em outros países.